E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos conhecer a cidade que minha mãe sempre sonhou em conhecer, Veneza. Veneza, estamos indo pra Veneza saindo de Milão, pegando a estrada até Veneza, daqui a pouquinho a gente chega lá, mas antes a gente parou aqui num posto de conveniência e tal para a gente poder tomar um café da manhã. E eu com o teu álcool. Meu pai gente, tá com o meu álcool. Não vou ficar com ele, então bora lá, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, já deixa o like e vamos pra Veneza. Gente, olha esse café da manhã italiano que a gente vai tomar aqui ó. Como que é o nome disso aqui mãe? Focaccia. Espera aí, deixa eu subir aqui sua cabeça, focaccia. E aí aqui a gente pegou uns lanches croissant, meu pai com o expresso dele, né pai? Focaccia é bom. Na Itália passa bem, né, de comida. E o café é bom dele. Olha aí gente, então vamos tomar o café. E olha essa garrafinha gente, que eu achei lindíssima, eu amei. E chegamos em Veneza. Gente, uma curiosidade aqui é que você não pode entrar de carro, né, em Veneza mesmo. Então, antes da entrada da cidade, você vai passar por uma ponte e do lado vão ter vários estacionamentos. E aí você para aqui com o seu carro, né, se você vier de carro, que na verdade compensa bastante vir de carro. E aí você para com o seu carro e vai a pé até a cidade. E o valor do estacionamento está o dia todo, se for ficar o dia todo, 25 euros, tá? A gente percebeu que é meio tabelado os preços, tá? Então, só para vocês saberem aí o custo de estacionamento para o dia todo. E aí mãe, te fala quanto custou esse metrô aqui. 1,50. 1,50. E tem que pegar de qualquer jeito, não tem opção. Ou é aqui ou é de barco. Ou é pegar o barco. Que custa 10 euros. Ou nadando. Ou nadando, né pai? Mas como a gente não quer se molhar, a gente vai de metrô. A gente tá, mas tá um pouco fria no PP. E aí mãe? Tem que trazer dinheiro, né? Tem que trazer dinheiro. É, porque não é barato gente, é um passeio mais carinho assim. Mas vamos lá. Gente, uma dificuldade que já tivemos aqui no início do passeio é que não tem muita placa assim explicando para onde ir. Então a gente meio que foi no fluxo, seguindo o fluxo, sabe? É, mas não tem muita placa tipo informativa, principalmente no metrô ali. É, e quando chega aqui também. Então você meio que tem que ver onde o pessoal tá indo, você vai. Mas, é, mas assim, a vista eu mostrei ali pra vocês, né? Do trajeto do metrô. É bem bonito. Gente, vocês sabiam que Veneza tem mais de 400 pontes? É muita ponte pra uma cidade tão pequena, né? Pois tem muito. Por isso que eles até utilizam como o turismo mesmo. É uma cidade romântica. Você vai, sobe na ponte, tira uma foto. Então realmente é uma cidade bem romântica e com bastante ponte também. Música Gente, olha como as ruas são bem estreitas. Se o mate quiser abrir os braços aí, ó, ele não consegue. É bem estreito. E aí tem tipo os apartamentos pra cima, ó. Não sei se dá pra ver direito, mas tem os apartamentos pra cima. E as ruas são bem estreitas. Mas, gente, eu tô gostando bastante da cidade. É muito, muito bonitinha mesmo. Tem esse ar bem romântico mesmo, bem charmoso. Eu achei que é uma experiência que realmente vale. Se você estiver por Milão, eu acho que não dá pra perder a oportunidade de conhecer Veneza. Porque realmente é uma cidade muito agradável. Muito mesmo. E a gente ficou pensando, né? Como que as pessoas que moram aqui aguentam os turistas todos os dias. E aí meu pai falou uma coisa que de repente tem muito sentido. Que talvez as pessoas que moram aqui, a maioria trabalhe já com turismo, né? Nas lojas, restaurantes, enfim. Porque realmente a cidade é turística, né? Totalmente. Mas olha que gracinha, gente. Muito, muito bonitinho. E aí Gente, uma curiosidade é que o pessoal aqui de Veneza, eles têm um dialeto próprio. Então, eles falam italiano, mas é um dialeto do italiano. Então, é um pouco diferente. E vocês sabiam que a palavra tchau, que a gente cumprimenta como oi, tchau, foi criada aqui em Veneza? Mas na época, essa palavra era para ser usada assim, a seu dispor, uma gentileza. E depois, com o tempo, acabou se tornando uma palavra de uso para se cumprimentar, dar oi, dar tchau. E hoje é usada na Itália inteira. Mas essa curiosidade, que eu achei bem interessante, que foi criada essa palavra aqui, originalmente é daqui de Veneza. E aqui, gente, tem os restaurantes em volta do rio, das margens, e aí ficam as gôndolas passando e as pessoas almoçando. Então, os restaurantes ficam desse lado, né, e aqui é onde as pessoas ficam comendo. Então, é uma visão bem bonita e, tipo, uma experiência, né, acaba sendo uma experiência. E aquela é uma das pontas mais famosas também, que, ó lá, o pessoal fica todo para tirar foto. Mas é bem bonito aqui, ó. Vale super a pena, gente. E a única coisa que faltou foi o Ricardinho aqui, né, gente. Que é tão romântica a cidade e eu estou sem o Moze. Mas faz parte, a gente vai voltar aqui também, com ele. Mas, assim, está sendo incrível, né, uma experiência. É um lugar muito bonito. O pessoal falava que a gente leu relatos, que, ai, cheira mal e tal. Mas, pelo menos, nessa época do ano, para a gente estar tranquilo, não tem cheiro nenhum. E está sendo bem legal. E aqui, gente, é difícil você encontrar um pedacinho, ó, de ponte para tirar foto. Então, a gente ira um pouco mais embaixo, porque aqui na frente, aqui no topo, né, é difícil. Gente, tem muita loja, muito comércio, muito mesmo. Muitas lojas, muitos restaurantes, tem tudo, 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 tudo que você precisa aqui. Gente, a quantidade de pessoas aqui é absurda. Isso é que a gente não está em alta temporada ainda, né, e é muita gente, muita gente. Então, venha preparado para caminhar no meio da multidão. Mas, assim, dá tranquilo, dá para você ir escapando pelas ruinhas paralelas e tal. Mas, realmente, é muita gente. Acabamos de comprar um boné, minha mãe já está usando. Gente, uma dica, dá para negociar, viu? O boné era 10. Aí, eu falei, não, 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 obrigado. Aí, ele falou, faço por 8. Aí, eu falei, opa, tem margem para negociação aí. Falei, e 2. Aí, dá para fazer 15? Aí, ele, dá para fazer 15. Falei, então, show. Aí, a gente comprou 2 bonés por 15. Então, ó, dá para negociar, viu? Dá para negociar, uma boa dica. Olha aí, gente, o pessoal passeando com as gôndolas. Ah, é, aqui é um hotel, olha que legal, que vista, hein? Que vista bacana. A única coisa que a gente achou que para quem fica hospedado aqui é ruim é percorrer todo o caminho aqui com mala, gente. Não é fácil, porque aqui não entra carro, né? Então, tem que ser você mesmo. E olha aí, ó, o pessoal vai sair da gôndola. Bem bonito, olha o céu aqui de Veneza. O dia está aberto hoje. Aí, aqui tem as lojas. Olha que legal. Gente, uma coisa interessante também é que aqui em Veneza tem muitos caixas eletrônicos. Você encontra muito fácil caixa eletrônica para sacar. Entretanto, tipo, a gente não teve dificuldade nenhuma de usar cartão. Então, a gente usa a Nomad, como vocês sabem, né? Eu vou deixar todas as informações na descrição. Mas a gente não teve dificuldade nenhuma, inclusive por aproximação. Nem precisa do cartão físico. Então, mas lógico, se você quiser sacar dinheiro, precisar de dinheiro, aqui você encontra facilmente. E nós chegamos aqui na Praça de São Marco. Olha isso, gente. Olha a construção. Que coisa linda. Gente, é muito grande, muito grande. Olha que coisa mais linda. Maravilhoso. A gente veio andando de boas, tranquilo. Mas olha, gente, a grandiosidade disso é enorme. E é muito bonito. Gente, a Praça aqui de São Marco, ela é um dos mais famosos cartões postais do mundo, né? E ela representa aqui a antiga República de Veneza. Então, por isso que é tão importante. E lá em cima, se vocês repararem, tem os leões de ouro. Que aí eu vou entrar no mais, que é bem histórico e religioso. Que eu não vou saber explicar em detalhes pra vocês. Mas é super famoso. E realmente é um cartão postal lindo da cidade aqui em Veneza. Gente, olha a filhinha aí pra entrar na Basílica aqui na igreja. E, gente, é assim, é de graça pra entrar. Se você quiser subir ali, ó, no terraço, você tem que pagar 90 dólares, aproximadamente. E se você não quiser ficar nessa fila, você tem que pagar 6 euros. Então, a gente vai ficar na fila, né? Porque 6 euros a gente toma dois gelatos, praticamente. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que não é fácil ficar hospedado em Veneza. Porque a gente vê o pessoal atravessando a cidade inteira com as malas. Não tem como você levar a mala, só você mesmo pode levar. E aí é sobe e desce de escada. Eu acho que, assim, é muito complicado. Por estar perto de Milão, Verona, por exemplo, eu acho que compensa muito mais você ficar hospedado nessas cidades, parar o carro no estacionamento, pegar o trem, o metrô, e vir até aqui passar o dia. Eu acho que é muito mais fácil do que a hospedagem, porque realmente é trabalhoso, gente. Ficar carregando mala pela cidade inteira. O pessoal passa no perrengue. Sumida, descida, passa a ponte. É assim, é bem complicado. Então, é cansativo. Então, considere também essa opção, né? Se você ficar numa cidade próxima e só vir pra cá passar o dia. Até porque, gente, sendo bem sincero, dá pra conhecer Veneza num dia só. Desnecessário ficar, tipo, muito tempo aqui. Porque a cidade é pequena, você consegue conhecer, você consegue ir no restaurante, almoçar, jantar, tranquilamente em um dia só. Então, dá super pra fazer isso. E economiza também, porque os hotéis aqui de Veneza são mais caros, né? Por conta da fama e por ser super turístico. E agora a gente tá voltando. É cansativo, gente. Atravésar tudo de novo. A gente até considerou ir de barco. Mas aí minha mãe queria passar na loja que a gente tinha passado lá no início, de tempero e tal. Então a gente falou, ah, então vamos voltando. E agora a gente vai pegar o trem novamente. E agora a gente vai pegar o trem. E agora a gente vai pegar o trem. E agora a gente vai pegar o trem E agora a gente vai pegar o trem. E eu falei, meu Deus, quem tem a pessoa que só tem isso, que era só dinheiro A sorte que tinha dinheiro, mas imagina se não tem dinheiro Então eu fico alerta, eu também fiquei assim Se não, a gente não ia conseguir sair daqui Ia ter que voltar tudo até Veneza pra poder sacar dinheiro Enfim, e falta muita fiscalização aqui nesse pedaço, gente Complicado, a gente tá cansado Mas agora a gente vai voltar pra Milão, vamos lá Gente, eu falei, fiscalização não Sinalização, sinalização que tá faltando Já chegamos aqui em casa, espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouco de Veneza com a gente Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho E também já deixa o like, que é super importante E é isso, te vejo no próximo vídeo Beijo e tchau 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 Tchau